Se o mini-humidificador não funciona, eu não sabia TRP Resolve. Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais. Hoje eu vou ensinar a você o porquê que esse mini-humidificador não funciona. Muitos dizem que é problema da China, porque é um produto da China e tudo mais, é importado e não sei o que, mas não tem nada a ver com isso. Ele tem dois modos ainda, que é o intermitente e o normal. No modo normal ele fica ligado, evaporando, e no intermitente ele vai saindo de vez em quando, em questão de segundos e segundos ele vai saindo. Olha, então, o porquê que não funciona e como resolver. Eu peguei um manual para ver o porquê que não funcionava e tudo mais, eu achei que poderia ser um problema por ser um produto chinês, importado e não sei o que, mas não é isso. É só falta de ler o manual. O que você precisa fazer para resolver? O primeiro passo é não ligue em uma tomada tipo essa. Não ligue em uma tomada tipo essa, que a voltagem dela é maior. Você tem que ler a voltagem do seu. Se você colocar em uma voltagem muito grande, pode queimar o seu aparelho. E a longo prazo dá problema, ou até a curto prazo. Então, eu não estou usando esse. Estou usando no meu computador porque a voltagem dele bate, mas normalmente você tem que usar uma simples, como esse aqui. Então, é o primeiro fato, é não colocar em uma voltagem maior. Agora, vamos corrigir, fazer ele funcionar. Com ele desligado, o meu já está com água, só que o meu eu coloquei uma essência, porque você pode colocar uma essência. Só que lembrando, tem que ser uma essência à base de água. Jamais coloque a base de óleo. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar isso daqui, vai deixar esse filtro na água. Colocar ele por um minuto, no máximo dois minutos, dentro da água. Completamente dentro da água, inteiro. Aqui não está cabendo tudo, mas você coloca inteiro. Depois que você fazer isso, você encaixa ele novamente aqui. E pronto. E aí, ele já vai funcionar. É só fazer isso. É só deixar ele na água por um tempo. E aí, ele funciona normalmente. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima e tchau!